Música Fala galera aí do Sinuca Vale do Aço Maicon de Teixeira de Freitas Versus o Brinquinho 300 reais uma fada aí Fora as apostas por fora Lembrando a todos vocês Que a caçapa dessa Sinuca aqui é dura Música 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 Olha a sua bola ali, o brinquinho ali. Olha a sua bola, o brinquinho. Galera, a sinuca é muito apertada. Vamos ver o que vai aprontar aí o Marcos. Ficou a defesa ali para cima do brinquinho. Sua bola, o Marcos. Daqui a pouco não estarão comendo o brinquinho sem graça. Eu vou, Michael. Vou matar a bola meio que defendendo ali o brinquinho. Vamos ver o que vai aprontar o Marcos. Vamos ver o que vai aprontar o Marcos. Diz ele que jogou matando. Vamos ver o que vai fazer o Marcos. 100 reais que ele mata. Vamos ver. O Marcos está passando por fora ali para ver se ele mata a bola. Matou a bola, Michael. De Teixeira e de Freita. Fica acima do brinquinho, ganhou a partida e as apostas por fora. Você que vai chegando aí no canal, deixe seu like. Inscreva-se no canal. Vamos ver o Marcos. Vamos ver o Marcos. Vamos ver o Marcos. O Michael ali chamando ali para ver se alguém vai que ele tranca a partida. Vamos ver. Vamos ver o Marcos. Ah, ficou bonita ali a bola. Vamos ver o Marcos. Vai passar por fora ali, parece. 300, 400, 500 reais para ver se o Marcos tranca a partida. Vamos ver. Vai 300 reais para ver se o Marcos tranca a partida. Vamos ver. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Aquecedores multimarcas, é aí o patrocinador do Maicon. 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 Mata a bola. Matou a bola o Maicon. Aquecedores multimarcas, é aí o patrocinador do Maicon. Que bola do Maicon. Dois a zero por mais que o Maicon tem cheio de frente, está acima do brinquinho. Vou fazer um efeito ali, meio que deu errado ali. Sinuca muito dura. Está aí a prova que a sinuca é dura, pessoal. Não é qualquer bola que cai, não. E aí o patrocinador do Maicon. 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 Com a barba passando ali, aquele talco ali nas caçapas. E aí o patrocinador do Maicon. E aí o patrocinador do Maicon. Obrigado. Boa bola bonita ali o brinquinho. Boa bola bonita. 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 Boa bola bonita.